Fala, Bano Dias amigo, tudo bom? Finalmente, prometi e tô entregando. Esse é o review completo do Wooten 60 HE, o teclado que tem sido o mais falado desses últimos dois anos, ele lançou em 2022 e até hoje ele é tido por muitos streamers e muitas pessoas que compraram ele como o melhor teclado do ano e com certeza por um bom tempo. Eu fiz um vídeo anterior, vocês podem clicar aqui em cima do unboxing e das primeiras impressões, ou seja, passei um pouco por cima do RGB, como é que você configura ele online, como é que você faz algumas coisas nele. Se você tiver interesse em ver aquele vídeo, também veja, é super interessante. Tem alguns pontos que eu não vou passar nesse vídeo, que eu passei lá no outro, tá? Pra ser bem objetivo, vamos passar pelos pontos positivos. O primeiro deles, obviamente, é a qualidade do teclado. Eu achei a qualidade excepcional. As teclas são muito bem feitas, muito bem construídas. A minha percepção é que elas vão durar por muito tempo, elas são ásperas, na medida certa, pra não deixar as suas deslizar. Então, eu achei bem interessante, elas são texturizadas. Quem dirá, comprando o teclado. Segundo ponto positivo, o RGB, muito forte. A customização dele é incrível, né? Pelo fato de ele ser analógico, você tem algumas configurações neles que você não teria em outro teclado. Como, por exemplo, essa função aqui, Jelly. Que, simplesmente, conforme você vai pressionando, ele vai expandindo o RGB. É bem legal. Esse tipo de RGB só é possível em teclados analógicos, né? Então, o que seria o teclado analógico? Conforme ele sente a força, é igual como se fosse um controle. Então, conforme você vai pressionando, ele vai sentindo que tá ficando mais forte. Quando você chega no final, ele maximiza. Então, esse tipo de coisa é super interessante. Só esse teclado tem. E eu acho que faz dele uma peça única, né? Comparado aos outros. Terceiro ponto positivo. Ele é muito rápido. Então, você sente no seu jogo que o que você tá pressionando, tá passando na hora pro jogo. Então, você sente um movimento muito mais fluido. Você sente que o que você faz aqui acontece. Obviamente, parte disso é por causa do Rapid Trigger. Vou chegar nessa parte. Mas, ele também tem a velocidade do borde dele, né? A latência dele é bem baixa. E, para... Quarto ponto importante é a customização do software. Como eu mencionei anteriormente, no vídeo anterior eu trago todos os pontos da customização do software. Eu ainda vou trazer alguns mais pro final do vídeo. Principalmente, no ponto de atenção, tá gente? Porque eu sofri uma certa incompatibilidade. Mas, o software é perfeito. Você não precisa baixar ele no seu computador. Você acessa pela web. E você consegue fazer muitas mudanças no teclado. Ele é altamente customizável. Agora, eu vou passar pelos dois pontos mais importantes do teclado. O primeiro deles é o Rapid Trigger. Mas, antes, vamos ver a reação das pessoas quando jogam com a gente. Ah, nem fudendo. É isso. Essa é uma bela explicação de como o Rapid Trigger funciona. Brincadeiras à parte, o Rapid Trigger, ele é o feature mais desejado desse teclado. É o que se sobressalta dentro de todos os outros que tem no mercado. O que que ele faz? Ele faz com que existam milhões de pontos de atuação dentro de um ponto de atuação. Complexo? Sim. Mas, como é que ele funciona? A partir do momento que você começa a soltar a tecla, ele desativa a tecla. Quando você começa a apertar de novo, ele reativa ela. O que faz com que você consiga apertar e soltar múltiplas vezes muito rápido. É isso que faz esse teclado ser tão bom pra FPS. Vocês conseguem ver essa velocidade exatamente no RGB do teclado. Quando tá verde, eu tô pressionando. Quando tá vermelho, eu tô soltando. Vocês conseguem ver que é muito rápido. Pra finalizar esse ponto, eu deixo vocês com essa outra pérola. Tá porra, Zé. Chegou a hora de falar sobre o fator analógico desse teclado. O que isso significa? Eu peguei um jogo de corrida justamente pra poder mostrar pra vocês como o analógico funciona. Como vocês podem notar, ali no canto inferior da tela, eu consigo, de uma certa forma, controlar o quanto eu acelero ou o quanto eu não acelero. Se você joga um jogo de corrida no teclado, ele funciona praticamente como um binômio. É um ou zero. Ou seja, quando você tecla, é 100%. Quando você tira o dedo da tecla, é 0%. Ou seja, você não tem pontos intermediários. Você não tem como controlar o quanto você acelera, o quanto você vira. Ou você vira tudo, ou você vira nada. Ou você acelera tudo, ou você acelera nada. No analógico, você consegue controlar exatamente o quanto você tá acelerando, o quanto você tá virando e tudo mais. Ele funciona exatamente como um controle de Xbox funcionarerê. Ou de Playstation, controle que você quiser. Então, qual é a grande vantagem de você jogar jogos de corrida no controle? É o fato de você conseguir controlar exatamente o quanto você quer acelerar, o quanto você quer virar. Fazendo com que o movimento do carro seja muito mais perfeito e você acabe não perdendo tanto tempo. Ou consiga fazer curvas mais precisas e tudo mais. Então, esse é um grande ponto forte desse teclado. Ele tem essa função analógica pra diversos jogos. Eu só quis mostrar pra vocês aqui na Fórmula 1 2022. Porque é mais fácil de vocês entenderem exatamente como funciona. Pra conseguir fazer isso, eu ativei o modo corrida. É uma das funções do teclado. Um dos presets que tem lá. E ele automaticamente seta o seu teclado com o WSD. Exatamente como deveria ser no controle. Eu vou deixar isso aqui como ponto neutro, tá? Já passamos pelos positivos. A gente vai passar pelos negativos. E eu vou falar do neutro. O que é o neutro? Aquele que, cara, nem fede nem cheira. O que vai entrar nesse ponto? O tamanho do teclado. Eu tô acostumado a teclados grandes. Esse é o meu primeiro teclado 60%. Eu vou dizer pra vocês que eu levei um tempo pra me acostumar com ele. Por quê? Por exemplo, pra eu escrever TIL, né? Então eu escrever NÃO e eu colocar o TIL no A. Eu preciso apertar FN, SHIFT, S e o A. Cara, eu preciso teclar quatro teclas pra conseguir fazer o TIL no A. Cara, pra escrever é de fato um saco, né? Eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser facilitadas. Eu só tive problema com o TIL. Porque todo o resto tá no teclado onde normalmente tá. Duas semanas depois eu digo pra vocês que 95% das dificuldades se foram. Eu ainda tenho que colocar na minha cabeça o costume de apertar o FN. Eu não tenho o costume de apertar o FN pra nada. Então, quando qualquer coisa que eu tenho que fazer que exija os 40% que não estão nesse teclado tem que apertar o FN, então F1, FN1, F2, FN2, F3, FN3 e assim por diante. Um segundo ponto neutro que eu vou colocar pra vocês, que é o quão estranho foi jogar com ele pela primeira vez. É muito estranho. Ele é muito diferente. Principalmente porque eu tava acostumado no meu antigo teclado, que é o G915 da Logitech, eu não percebia que eu naturalmente deixava a tecla pressionada até o ponto de atuação. Então, vamos imaginar que eu tô andando pra direita e pra frente. Eu já deixava o meu dedo pressionando a tecla do A pra ir pra esquerda se eu precisasse. Por quê? Porque eu inconscientemente fazia com que o personagem de tecla fosse mais rápido, né? E aqui, como o ponto de atuação é muito baixo e ele tem o Rapid Trigger, cara, ferrou. Tipo assim, o teclado literalmente ele tá lendo tudo que você tá colocando. Então, qualquer pressão que eu colocava no dedo, na minha cabeça meu boneco tava andando pra direita, mas na tela eu tava andando pra esquerda. Por quê? Porque eu tava pressionando o A, sem saber que eu tava pressionando o A. Muitas vezes eu pulei sem querer, então tá jogando, cara, sem querer eu apertei o espaço um pouquinho e de repente um boneco pulou e eu falei, cara, morri, né? Morri de besta. Mas, porém, contudo, entretanto, depois de duas semanas, a minha taxa de erro agora é zero. Eu literalmente me acostumei ao teclado. Então, ele funciona como ele deveria funcionar, a minha cabeça já tá acostumada com ele e eu não tenho mais nenhum problema. Agora vamos aos pontos negativos desse teclado. Ah, mas ele tem ponto negativo? Sim, ele tem ponto negativo. Qual é o primeiro desses pontos negativos? O primeiro deles é, esse teclado, ele é um imã de pelo, né? Eu tenho uma cachorra em casa que solta bastante pelo e vira e mexe eu noto que no board mesmo tá cheio de pelo dela aqui, apesar dela não ficar muito no meu quarto, né? É um cachorro, então não sobe na minha mesa, não faz nada. Mas eu vira e mexe e noto que tem bastante pelo dela espalhado pelas teclas. Segundo ponto negativo, as teclas, por elas serem ásperas, elas juntam mais sujeira bem mais rápido. Então eu notei que no meu segundo, terceiro dia de jogo, já tinha um pouco de sujeira, principalmente no WSD, ESC, 1, 2, que são as teclas que eu mais uso no jogo, né? Então as teclas que eu mais uso já estavam apresentando o sinal de sujeira. A parte boa é que é muito fácil de limpar, tá? Mas não deixa de ser um ponto negativo desse teclado. E agora, por último, o terceiro ponto negativo, que é o bônus. Que é uma incompatibilidade que eu tive num jogo com relação ao teclado e ao controle do Xbox. Então, o que aconteceu? O teclado, como vocês sabem, ele é analógico. Por ele ser analógico, o Windows identifica o teclado como um controle de Xbox. É interessante. Então, por exemplo, muitas vezes eu estava jogando o CS e eu via uns símbolos de controle, sendo que eu não estava usando o controle, né? Mas por algum motivo ele identifica como um controle. E aí o que aconteceu? Eu baixei um jogo no Game Pass, chamado Ni no Kuni, né? É um jogo de RPG. E geralmente eu jogo jogos de RPG no controle, não jogo com teclado e mouse. Porque é muito mais confortável ficar no controle. E aí o que aconteceu? Eu notei que quando eu abri o jogo e ligava o controle, não funcionava. O meu controle, de maneira alguma, era identificado. Ele acendia a luz ali e falava que estava conectado. Mas nada do que eu fazia no meu controle aparecia no jogo. E aí eu fiquei 20 minutos procurando como podia ser a solução e eu pensei, falei, pô, será que é porque o teclado está sendo identificado como um controle? E era isso mesmo. O que eu fiz para resolver isso? Vamos ver agora. Então o que eu fiz, galera? Eu vim aqui na página do Utility. Eu vim aqui em Settings. Keyboard Settings. E aqui eu consigo definir exatamente se eu quero que ele seja analógico ou não. E se ele for analógico, com qual representatividade ele tem que ter. Ou seja, como é que o Windows vai identificar ele? Ele vem de fábrica com Xbox Controller. Ou seja, ele vem com tudo ativado, tudo normal. Para você fazer com que ele saia do modo analógico, para você evitar problema de compatibilidade com jogos, basta vir aqui no GamePad. Ele literalmente desliga o analógico como se ele fosse um teclado normal. Feito isso, acabaram os problemas. E é isso, pessoal. Esse é o review do Utility. Tentei fazer ele o mais breve e rápido possível para vocês, contando todos os pontos, todos os dados que eu tive, todos os problemas que eu encontrei. E, obviamente, tudo o que faz dele ser um teclado perfeito. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Se você tem alguma dúvida, gostaria de saber alguma coisa que eu não passei nesse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários que eu com certeza vou responder. E é isso. Muito obrigado e até logo.